Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Só sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no moral Na certeza de um amor Me acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me apogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Não acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormento a previsão Do nosso destino Eu passando o dia de esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho É dentro do meu coração Oh Ana Júlia 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 Sei que você Já não quer o meu amor Sei que você Já não gosta de mim Eu sei que você Já não quer o meu amor Eu sei que eu não sou Sem você Sempre sonho Mas vou Reconquistar o seu amor Todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Júlia, Júlia Que susto, man Tu, mano, cu